Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, o setor do transporte público vem sofrendo com as mudanças na rotina da população. Segundo dados do Sindicato de Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, o número de passageiros que utilizam os ônibus caiu 60% de um ano para cá. Ou seja, de cada 10 pessoas que usavam o transporte público, apenas 4 continuam a usar o serviço. A queda no número de passagens vendidas trouxe prejuízos para as empresas do setor. Nos últimos 14 meses, esse sistema teve um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais. Nós tivemos, na realidade, mais de 76 mil trabalhadores no sistema de transporte coletivo no Brasil demitidos. A nível estadual, especialmente a nível da Grande Florianópolis, 50% dos funcionários desse sistema já foram demitidos. Isso é mais de 2 mil pessoas para uma região como a Grande Florianópolis. É muita gente. A crise enfrentada pelas empresas de transporte público foi tema de uma reunião realizada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Entre as sugestões apresentadas, estão investir em novos sistemas de bilhetagem, facilitando o pagamento eletrônico e a integração entre as linhas de ônibus da região. Nós precisamos efetivamente que essa pandemia nos ajude a criar um sistema, por vez, mais eficiente, que entregue para o cidadão horário e preço, e depois conforto e segurança. A falta de segurança jurídica das empresas de transporte de passageiros, que estariam desde 2016 trabalhando com contratos vencidos, também foi mencionada. O deputado João Amin foi quem presidiu a reunião, que também contou com a participação do representante da Procuradoria-Geral do Estado. A pandemia da Covid-19, as medidas tomadas, enfim, os efeitos dela econômicos e sociais são evidentes, relevantes e importantes. E o nosso posicionamento é de que o setor de transporte público é tão essencial para a mobilidade urbana e para que as pessoas possam se locomover e ao seu trabalho, com garantido, claro, os regramentos sanitários, deve ter uma atenção especial. O setor de transporte da Grande Florianópolis não é diferente dos outros, das outras regiões do Estado, passam por sérias dificuldades, as medidas de restrição, o impedimento, o deslocamento do cidadão afetam diretamente quem lida com o transporte. E esses assuntos foram levados todos ao conhecimento do governo do Estado, que através da sua procuradoria abriu as portas, vai receber todas as demandas do setor e a gente espera, com isso, achar um denominador comum e tentar diminuir o ônus do empresário, tendo um serviço de qualidade para o cidadão, com segurança, principalmente nesse período de pandemia. E aí E aí